Olha os prexistas, já estão, já estão. Olha o que o nome está. É efetaminindrão. Olha o boneco Vê-los, olha. Olha o tal boneco. Olá pessoal. Os doutores não saem da frente do cartaz ninguém vai conseguir ler. Fogo. Uma rebosa lá embaixo. Olha só um aqui. Obrigado. Eles param cada 10 minutos, cada 10 metros. Estão dos joelhos ou estou enganada? Estão quatro? Estão quatro? Isso é o que eles mandam. Eles são os caros e nós. Já sabia. Já sabia. Os acusam, os acusam... Os acusam, os acusam e não eles vão. Os acusam. Os acusam. Os acusam. Os acusam, os acusam, um acusam. Ah, foi pouco! A polícia... A polícia agora já não andou! Muito empatados! Fala-lhe! Teria tá óculos, havia hein? Não, não, não... Caias de! O que é isso? 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 O que é isso?